Oi gente, tudo bom com vocês? Agora a gente vai cantar aqui a música do pequeno índiozinho. Vocês conhecem a música do índiozinho? Creio que sim, mas antes eu gostaria de agradecer aqui a Luana Arte 2. Novamente gente, olha que fofura que a Lu fez para a gente estar aqui brincando com vocês, tá bom? Então vai lá no Instagram da Lu e vamos ver o que ela tem lá de novidade. Então vamos começar a cantar. Tô muito ansiosa, vamos lá? Oi! Um, dois, três índiozinho, quatro, cinco, seis índiozinho, sete, oito, nove índiozinho, dez no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacara se aproximou. E o pequeno bote do índiozinho quase, quase virou, mas não virou. Um, dois, três índiozinho, quatro, cinco, seis índiozinho, sete, oito, nove índiozinho, dez no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote do índiozinho quase, quase virou, mas não virou. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto